A gente pode tentar matar ele agora Vai tá, aí sim Oi, eu sou o Nero, o guardião do canal E hoje a gameplay é de Pop, rapaziada Vamos aqui comprar Start-up, pop top, sup Não, pop top, né Vamos aqui com o Passão Corrupta Uma horazinha E vamos lá proteger a selva Contra essa rapaziada Criminândia Que tá hoje querendo dar inveja, rapaziada Olha só, vou falar pra vocês que tá difícil gravar Já é tarde da noite aqui E eu tô tentando gravar vídeo Pra poder postar amanhã Então deixa o seu like aí Que é muito importante Ajuda demais aqui A recomendar nossos vídeos pra mais pessoas Que estejam interessadas aí Talvez em uma gameplayzinha de Pop E hoje o vídeo é patrocinado pelo Hyuga Um amigo lá do Que comentou lá no canal Lá no vídeo do Brandsup Ele disse que queria ver minhas habilidades Com pop top Só que eu acho que ele não sabe Que eu não jogo de Pop Então O que que eu vou fazer aqui Eu vou tentar tirar o máximo Que eu puder desse campeão Eu já joguei com ele algumas vezes Mas eu não sou bom com ele Então Me desculpa aí se você é min pop E eu cometei algumas Gafes aqui na gameplay Beleza A gente tá contra um 7 E eu vou falar pra vocês Que quando eu caio contra 7 Geralmente eu perco Mas ganhando ou perdendo Cara, essa gameplay vai pro ar E eu espero que vocês curtam Eu vou fazer o máximo possível Pra vocês Tirarem algum proveito dela Nem que seja só Só Rapness Belezeira Tô afim de deixar ele pegar nível 2 na frente Porque a gente tá contra um Rengato Na jungle lá, né Ai, pegou Graças a Deus Eu vou explicar um pouquinho Das habilidades da Pop Pra vocês Começando pela passiva Que é Essa aqui, ó A mais irada Deixa ele ir pra ele A cada 10 segundos A gente tem esse Essa escudada na cara, né Eu acho que ela fala isso Olha aqui, rapaz E a gente Nosso auto-ataque é Forta Não Ui Ele veio Ele veio com tudo A gente tá de Ignite Então a gente Não vai morrer, não Vou dar aqui A poção corrupta A gente tem essa Esse ataque aprimorado, né Um break skill E Que deixa Nosso range maior Porque a gente é melee Mas a gente fica com Um rangezinho Maroto Quando tá com a passiva Beleza Nosso Q É É isso aqui, ó Ela bate no meu chão Com o martelo dela Causa slow Além de dano no aniversário E depois explode E causa mais dano de novo Bem roubado Pera, dá mais uma pote aqui Que eu não quero morrer tão cedo Nosso E, cara O que eu posso dizer pra vocês? Nosso E Ai, perdeu uma catapa Não, pegamos Beleza Nosso E É um avanço Só que a gente avança Pra cima do aniversário E empurra ele também Que é muito bom pra você fazer Quase, ó Pra você fazer isso aqui, ó Estunar a parede Bater Dignite Eita Eita ladrão Será que a gente mata? Não, tem muito minion Focando a gente aqui Não fosse esses minions, cara A gente matava Então é isso, cara O combo da pop É basicamente isso Eu vou focar aqui o quê? Que é a skill que a gente foca Pra pop Pelo que eu andei sabendo, né? E, cara Olha o invate rolando lá Será que ela sai? Espera a gente chegar, amiga Não sei cadê o set Que cara Atrevido esse hangar Olha só quem tá aqui Bom, eu vou ficar na lane Porque ela tá Puxando, né? Ele já fez, cara Ele já fez Sabe aí Tá sem mid Nosso mid acabou de morrer Puxar aqui E a gente reseta Ah, essa daqui Sei o que tu quer fazer Não faça isso Seja amigável Bom, agora a gente vai base Ele vai segurar a rota O máximo que ele puder Vamos base Tem muito o que a gente fazer Porque o hangar pode estar por aqui Eu vou Direto pra um corta cura Porque eu não tô afim De ficar apanhando pra esse set, não Normalmente Pra pop Quando você tá contra Alguém que cura na lane Você faz o Qual é o nome desse item? Colete espinhoso, cara E se não tiver Vai direto pra uma Brasa de Balmy Pra você fechar seu item mítico Eu vou fazer só o colete espinhoso E vou pra Pro item mítico daí Direto Depois Bom, terminando aqui As habilidades da pop Nosso W Cria uma aura Em volta da pop Que impede avanços E saltos Dentro e fora Essa é a ativa, né? E tem a passiva Dessa habilidade Dá um outro ataque aqui nele Só pra ficar esperto Que é A gente ganha Armadura e resistência mágica Conforme a gente perde Vida É isso aí Você não sabia? Borda sabendo E se não sabia? Tá sabendo de novo Bom Eu queria pegar os minions Mas eu sou Péssimo pra farmar Berta a torre Então Só dar um mea aqui pra galera Na verdade a gente tem que mear várias vezes, né? Várias vezes pra galera poder entender Se a gente não tá aqui A Lilian não entendeu ainda Tá avançada Ah beleza Ele foi base Por algum motivo E Usou TP Eu uso pra trás o Normalmente a galera usa em cima, né? Eu uso pra trás Porque Eu jogo diferente de pop Normalmente quando eu vou correr Vou dar uma caetada Eu sei que ele vai vir pra cima de mim E ele vai tomar o dano, entendeu? Mas se bater pra frente e pra trás Tanto faz Cara, tô mudando o meu jeito É aí A pop batendo errado Me ajuda, né? Me ajuda, amiga! Team de ult Ah tá, o ultimate da pop Se você segurar Ela dá uma martelada Que joga o adversário Lá pra base dele E se apertar uma vez só Ela só dá um knock up Então o combo da pop Basicamente Cara, essa pop tá dando ataque sozinha Juro pra vocês Não tá aqui não Olha só Tomou o dano ali De borcó E quis bater na gente A gente pode Só dar Uma corridinha aqui pra cá Ah tá, a gente ganha muito speed, né? Quando ativa o W Tem isso também Cara, eu acho que a gente mata o 7 Mas o problema é o shield A gente tem que baitar o shield dele Ai meu Deus do céu Ele matou Hum, que droga Ih, cara Se o escudinho tivesse caído perto da gente Talvez a gente sobrevivesse Que bad Bom, o cara gastou Ult, né? Comprar esse colete É, talvez com o colete a gente matasse, né? É, eu duvido muito Mas talvez Vamos lá pra base, hein? Voltando pra base Voltando pra base Voltando pra além A gente pode usar o W Pra chegar bem mais rápido É worth demais Cara, eu criei um gank dessa Evelyn Pra destruir 7 O cara tá full life já Não, tá Não, ele vai Ela não vai conseguir pegar não Ele vai em base antes Se ela tivesse subido direto Eu acho que Ela até conseguiu parar o B dele Aqui a gente vai perder muito mínimo, né? Tentar não perder tanto mínimo Aí a torre também não ajuda Cara, a gente não pode Givar Essa experiência aqui, não Cara, se eu sair daqui Não sei não, hein? O cara fez fago Deixa eu ficar A gente tem ultimate Se ele vir pra cima A gente ulta ele Tenta stunar E dar ignite Provavelmente a gente Provavelmente a gente vai morrer Mas A gente também leva o cara Isso aí Podia tentar matar ele ali Mas Ai meu Deus do céu A gente pode tentar matar ele agora Vai tá Aí sim Como o cara a gente tinha usado o soquinho Não tinha mais o que salvasse ele agora não Isso aí, cara Vamo base Se é tanco meu Capim pela raiz O que a gente pode fazer agora? Cara, foi fago? O que ele ia fazer? Nossa, menor ideia Não conheço o set Eu vou Buildar agora Nosso item mítico Começar com a braça de bum E Pegar esse aqui E uma pink E bora lá Galera tá frenética Ela, cara Usou TP no top Nossa É xzinha assim Se matar aqui, pode Nossa, a Lillian tá jogando muito, velho Braba demais É, aí a Evelyn dormiu Faltou minimap Vamo segurar aqui a wave Que não quero deixar mais esse cara pegar brick não, velho Beleza Fazer os meninos virarem na gente Pra não Focar a torre Vou dar aqui as poções O cara não perdeu vida, minha impressão minha Ah tá, ele fechou Emodernário Que beleza É, é a cura do cara, né? Cargando aqui que ele pode puxar a gente, né? O cara vai ficar Puxando a rota E a gente vai ficar Segurando a rota Isso que é pra fazer Só damos dar uma olhada aqui Pra ver se ele não tá invadindo Provavelmente ele tá fazendo aqui, ó Ele foi fazer o Arongo O Arongo Cadê o Arongo? Não tinha? Era bait? E era bait da Riot Vamo lá, antes que ele volte Ó que abusado, velho Que cara abusado? Vou dar um Escudão nele Só pra ficar esperto Cheguei aquele Move Speed Maroto Tudo bem que ia chegar só o Ult, mas Não estava querendo tomar O Ritão do Set não As galerinha tá Cara, eu quero sair da Top Lane, mas Enquanto a gente estiver aqui A gente tá segurando o Set, né? A gente não pode esquecer disso Ele foi base Vamo base Aproveitar que ele não tem TP E a gente compra agora Bota de aço Fazer uma pink Vamo lá Set Samia Tenho a impressão de que ele pode Talvez tentar passar no mid Pra garantir essa torre Que tá quase caindo Só um soco dele, leva A gente precisava que a Evelyn Desse um gank, cara Se bem que agora Eu acho que a gente não mata ele Com a Evelyn, né? Ela tem que fazer Diogo dela, cara Como assim? Beleza Estão descendo ali Ele não pega a gente Será que ela sobe? Ela não tem ult, né? Tá Ela podia fazer Direto lá o Aralto Que é nosso já Nossa, pegou a Lilia Sai de aí, sai de aí Nossa Tá Ai, corre Corre que é o Rengato Uh Nossa Se ele tivesse ultrado a gente Eu acho que a Lilia ainda matava Mas ele lutou a Lilia, né, cara? Que bad Sai de ultimate Dá uma segurada aqui Vai de beijo, filha Fica batendo em mim Embaixo da torre Fica É, só que agora acabou a nossa mana Agora a gente tem que base Realmente Ih, cara Agora o cara vai levar tudo Pior que pode ter um Rengar aqui, né? Tô vendo que eu vou morrer Mas eu vou tentar segurar aqui Vou Vou Guardar Uh Morre não, morre não, filha Morreu Droga Malditos Minions, velho Acabaram com a nossa vida Bom A gente tá Não tá fraco Mas também não tá muito forte Já temos o gold aqui do nosso item Em base Nossa Nossa, não matou Ah, morreu todo mundo, velho Um aliado foi venhado Ai, tem que destinar ele na Baita, me matou Tem que destinar ele na torre, garoto Nossa, a linha tá muito forte Nossa, morreu Cara, morreu todo mundo na ultimf Que bad Vamos vender esse aqui A gente pode pegar nosso item Nossa, xizinho Aí não, né Nossa Nossa Essa ultima foi onde, cara Tentou acertar o sapo Ela tá dando muita cara Cara, flechar em cima dele já era Vamos subir lá Cara, o certo era a gente tá no bot E a galera tá no mid e no top, né Porque o objetivo tá lá Mas tem um dragão nascendo em um minuto Então Se eles mataram Cara, ele tem que matar o 7 Não tá ele, Evelyn Só pra tirar a vida dele Gente, ele não tá tão forte O que que tá acontecendo? Ah, essa rapaziada da noite Vamos levar aqui? O veiguinha vai morrer já Quero forçar o TP do 7 pra cá Nossa, a MF levando tudo lá Vamos lá Tem drag nascendo A gente tem que ajudar o rapaziada Nossa, ele nem faleceu Nossa, a DC e nosso Midlander estão mortos A gente faz esse dragão? Provavelmente não Mas a gente pode tentar A força do oi de fazer o dragão, né? Nossa, mentira Nossa, esse soquinho do 7 é roubado, hein? Cara Que porcaria é essa? Não saiu meu e? Ah não, hein? Não saiu o que eu vou ganhar Boa Tá Ela matou o erregato Worth Nossa, eu perdi a visão Não, Ash Tá bom Vai, vai, vai Então é isso guys, Evelynzinha morreu na jungle, Ashzinha tentando trocar T1 top por Inibinuid, tá bem complicado, mas vamos lá, eu acho que não dá pra ganhar cara, Evelyn e a Lillian, quanto mais tempo passa mais forte elas ficam né, tá fazendo um pouquinho de dano pra Ash, mas, acho que ela acaba, ó, Ash ainda levou o... A torre, né, vamos ver se a gente consegue ficar forte, a rapaziada tá lá, lutando no mid, preciso só, nossa, alguém, tá, acho que a gente se pega ali no meio, no mid, vamos puxar isso aqui, os caras tão querendo fazer o baron, velho, Ou me fechar, opa, olha só A gente tem que tirar essa mulher aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente pega Boa, é isso aí Nossa, um dos caras são vivos não Double kill do pai, rapaziada, é isso aí Fala que minha pop é ruim, fala Carregando aqui, cara Isso aí não, hein, pega a vida aqui, ó Tem um hangar aqui, ó Baita Deixa o cara se mexer não Nossa, olha isso, velho Tô dando esse cara Baita, aí sim Deixa que eu tanco, eu tanco, eu tanco Cara, a gente tem que fazer, não tem jeito É agora ou nunca Será que a Evelyn garante smite? Não é que ela garanta, velho, porque Não sei se a gente garante, não Eita, senhor Olha isso, olha isso Smita a Evelyn Nossa, velho Ela tinha smite, cara Era só ela smitar e ela ganhar vida Que que eu posso falar, rapaziada É a galera da noite jogando Galerinha da noite Sete tá curando muito, rás Curando demais até Vamos fazer? Tá De api lá, a gente tem só o Veigar, né O cara não tá muito forte Eu vou fazer uma handwin Quase sem mf Tá forte Será que eles vão dirigir? Nossa, ele Baita, jogou muito Fica isso aqui, ó Fica mf, rapaziada Isso, baita, isso Nossa, aí sim Aí já era Entregaram o jogo Fica com a Ashe Só pra gente não deixar ela morrer Ah, rapaziada, é isso aí Galera, deu seu render Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Deu pra mostrar um pouquinho da Pop Top Que eu não sou muito bom Se você tem alguma dica ao build Deixa aí também nos comentários Porque é muito importante pra gente poder compartilhar a informação Belezeira? Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Uma vez mais, muito obrigado E um forte abraço 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 E um forte abraço